O tempo que foi a contusão do Neymar, essa é a dividida com o Mabido, ele que chega por baixo ali e a gente vê como o tornozelo direito, como ele dá uma torção ali no tornozelo, ele fica no chão, ele levanta, ele chega a se movimentar um pouquinho depois, mas quando sai o gol do Brasil, o Neymar já sai direto aqui para a beirada do gramado e vai direto para o banco e já senta e a gente vai mostrando as imagens dele ainda em campo. E depois quando ele vai lá no banco, senta...